Você vai ver daqui a pouco no caso de polícia. Grupo é preso no bairro Mandacaru, na capital. Os envolvidos são acusados de assaltar várias lojas no bairro. Eu passei um final de semana preso, aí saí na segunda-feira, aí no que eu saí eu fui pra casa da minha mãe, eu vim ontem pra ir, eu não sabia não que isso aí tava na minha casa não. Você mora onde? Moro lá no beco, porque se eu soubesse eu não ia deixar isso dentro da minha casa não. Moro lá no beco.